Sabe aquele lanche gourmet maravilhoso, com 200 gramas de carne, aquela carne altíssima, com muito queijo, prato, bacon e salada? Você vai comer agora aqui em Toca do Galo, Bar e Brasa. Gente, esse lanche gourmet está bombando, é delicioso. Mais uma opção aqui do cardápio maravilhoso do bar. Você pode pedir o seu lanche delicioso aqui no bar, na comodidade, aqui com as bebidas deliciosas. E aproveitar para saborear mais esta novidade aqui de Toca do Galo, Bar e Brasa, com este lanche gourmet maravilhoso que você está conferindo aí nas imagens. Junta a turma e venha para a Toca do Galo, você também!